Fala aí galera, meu vídeo aqui com meu amigo, sobrinho Zion de Oliveira Grande! E hoje a gente vai gravar mais um bate na regaça! Então aqui o galera falou que é o seguinte, hoje nós vamos fazer um belo, um bate na regaça Como o outro que a gente fez aí Com um casaco Com um casaco Então, e hoje é o último né, porque amanhã a gente começa as aulas e tá tudo fodido Aí dá pra ver se... É, quando é que dá um sério novo, aí não é ler o que a gente pode fazer Agora vamos enrolar antes, bagulho na mão, como a gente fez o outro né Enrola aí, já tá enrolando, enrola melhor que você Mas não enrola Pô, você enrola se for dentro não, porra Se viram? Ele já fez vários vídeos mesmo Só dois Três Dois Esse é o terceiro Tá bonito, tá bonito, eu vou explodir sua cara Eu arraisei Pô, Jesus, eu tô com mal na sua porra não Se viram? Olha lá óbvio Vai fazer assim é? Vou Vou dar um caldo Ok, vamos mais esses litros aí, tô dando mais um caldo Agora segura aqui ó, pega a mão e segura aqui Segura o dedão, pega a mão e segura aqui também ó Vai, vai Vamos fazer com o primeiro, a gente vai encontrar pra ver quem faz a pergunta Par Hippar, chega lá e tá Hippar Hippar Hippo Hippo Não sei Qual que é esse? Vou fazer outra pergunta que essa é difícil Qual que é a cor do cabelo do Johnny Brown? Eu nem conheço esse cara Se vira Não sei Amarelo rapaz Johnny Brown tem cabelo? Johnny Brown Pode também Ele vira assim Isso Pode ir? Pode ir? Caralho Fui eu pro cabelo Falei que é do que Não Porra Acho que deixa eu deixar hoje daqui a pouco É, vai até ir na mão do eu que agora é policiais Vai, vamos Vai, Dipper Não, a gente não foi hoje agora Ah é, vai É... Qual é o jogo preferido da minha mãe? Tem que ser perguntando pra ser o jogo de sucesso de loco Tem que ser tipo assim, a pergunta é qual a raiz quadrada na TTIU Não é, qualquer coisa assim, não pode ser pergunta de mim Só quem é Tá, mordão, qual é a raiz quadrada de 599? Cê sabe, cê tem que saber a resposta, gente Caralho Burro Vai, fala de qualquer pergunta aí Vai pergunta de desenho Pô, como assim de desenho? Não sei, pô Então fala qualquer pergunta, burro Eu tô pensando, pô, não aparece nenhuma pergunta na cadeira Vai levar um soco, cinco Quatro Três Não Dois Qual é o jogo preferido, pô? Hã? Olha o jogo preferido O jogo preferido? Não, mas eu botei o caracol Ah, vai tomar no seu cu, não sei o que você não, mano Então cê vai ver também, eu não sei, vai, vamos dar um soco Cê vai ver também depois, agora você vai ter de apesar Vai 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 Ó, cê nem acertei, pô Cê ainda vai dar muito forte, caralho Cê vai dar pra caralho Vai Vai logo, caralho Nossa, cê Nem acertei, tá? Só acertei só aqui, ó Ó, mas aí contou como o senhor, o problema é seu Cê errou? Eu não desviar a cara agora, cê que errou, o problema é seu Vai Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é o personagem principal das aventuras de mim? Qual é o personagem principal? Qual é? Kess on, B�이Psey Acertou Cê era essa, estava no terço do laguio Vai, cê Vai filhão nossa senhora, sommasa senhora Cadê,う Vai, meu unconscious Qual a minha cor preferida Não pode, cê perguntou, o pessoal tem que fizer desenho, que nem eu fiz agora? Qual que é a posta da mecançal? What Qual o personagem principal do Homem-Aranha? Homem-Aranha! Do Homem-Aranha! Do Homem-Aranha! Do Homem-Aranha! Do Homem-Aranha! Pô, mas não tinha nada pra falar! Que é o Gileve? Que é? Gileve! Viram a carinha! Vamos arrancar mais um dente! Fazer mais um bocheche aqui, né galera! Dá pra te arrancar mais um dente? Não! Não? Então vamos arrancar então! Eu disse não! Pô! Você acertou muito certo! Alex, sei lá que você acertou que me amende! Pô, sei lá! Sei lá que você acertou que me amende! Sei lá que você acertou que teMic,馬 pelo Get mode! Assertem, mas dá um... Não! Mãeem-Mãe-mae-nãa-não! Cada pergunta... 5... 4... 3... 2... Como, 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 como é... Como é a raiz quadrada de...? Tem 5 segundos! Para saber qual é a raiz quadrada de...? 1, 2, 3... 4... 5... Acabou! Eu vou falar vinte e nove, porra. Vai. Eu te dei dez segundos, você recebe só cinco, vai. Vem a cara. Vem a cara, vai. Tira ela, deixa eu valorar, peraí. Caralho, gente, foi doido. Quer o outro lado? Quero, é. Vou ir pra cá, então. Agora você podia sacar. Ô, Júlia, para um pouco, Biela. Tá, 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 tá. Um, dois, três e vai. Ô, Júlia, conseguiu a cara. Ah, não se acertou, tá. Agora não dá problema no céu. Não, não dá problema no céu. Não, não dá problema no céu. Ai, ai, ai. Cê fudiu, bai. Vai. Mas agora é a gente fazer a pergunta, né? É. Qual é? A marca do meu videogame. Só tem videogame? Eu não tenho videogame? Nossa, tem o Playstation. Meu Playstation 3, qual é a marca dele? Qual é a marca do Playstation 3? Não sei qual são as marcas que existem. Playstation. Playstation. Sony. Olha, Lu, que é de onde agora? De qual é a graça? Hã? Que é da onde? Não pode ser aqui mesmo. Vai te junto com essa porra logo. Vou contar em um. Dá aqui, ó. Não, conta não. Vou mais uma vez. Um. Dois. Três. Levanta a cara, pelo amor de Deus. Putz, cara! Caralho, vou te transformar agora. Caralho, eu não sei nem uma pergunta. Qual é a cor preferida? Vermelho. Preto. Mentira, o que era vermelho? Era vermelho. Concordo. Eu acho que é a cor de pílpia de x. Vai, então. Ó, conta. Eu quero que você conta. Um. Quatro. Conta até onde? É três. Aí depois... Não soco muito longe, senão vai doer mais. Agora. Pega daqui, vai doer mais, ó. Ou! Vai. Um. Dois. Três. Nossa, cara. Vamos lá na última pergunta minha aqui. Agora e depois a última sua, tá? Tá. Qual a hora, né? Qual é o nome do baixinho e gordinho do South Park? Não sei, pô. Não sei, cara. Aqui é baixinho e gordinho. Eu sei quem que é ele. Eu tô não sei o nome dele. Você sabe não? Não. Pode falar? Tô. Eric Gatner. Pô, eu ia saber qual o nome dele era esse, pô. Então vai, então. Eu sei que eu vou desenho, que eu gosto mais fácil. Quê que o Conte, Conte? Só mais dois dias que eu vejo esse desenho. Quê que o Conte, Conte? Hã? Quê que o Conte? Não, mais de uma vez, pô. Que nem a gente só que deu o tempo. É o seu amor, Pat. Cuidado pra não jogar o celular, minha. Tá bom, agora vai lá pra só te uma pergunta. Vai encerrar o vídeo. Tá. Que eu vou passar no aqui. Faz mal. Qual a hora? Não, se eu não sei, essa pergunta não sei. Não, tem que a hora tem que fazer. Já pensou, já falou, vou ter que fazer. Ah, não, peraí. Então vai dar uma. Calma, minha. Eu não sei como comprar aqui. Não, não. Tem um lado demais. Qual é o nome do meu amigo preferido do lado do Rio de Janeiro? Zidane. É o Zidane, sim. Eu posso perguntar pra sua mãe? Pode. Beleza, vou perguntar pra sua mãe. É o Zidane que eu sei. Não é. É o Zidane que eu sei. Não é. Não, não. Para. Mentira que é o Zidane. É o Zidane. Não, é o Zidane. É o Zidane. Pergunta pra minha avó. Ó, minha mãe. Tá bom. É o Zidane. Tá bom. Calma, ele vai falar no outro vídeo, cara. Vai. Um. Nossa, calma. Tá apontando o que? Que conta, caralho. Calma, vai. Deixa eu apontar. Um. Dois. Três. E vai. Calma. Vai. Galera, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa seu like aí. E até a próxima. Até a próxima, galera.